E aí pessoal, mais um vídeo do canal Café com Trade. Hoje nós vamos falar como que essa tributação, essa proposta de tributação dos dividendos vai interferir no capital. Então vamos dividir mais ou menos algumas situações. Ainda está sob júdice, ainda está sobre análise se os FIIs, se os fundos imobiliários serão tributados também. Mas o que a gente tem inicialmente é que os dividendos serão tributados em 15% e o que isso interfere nas empresas e etc. nesse sentido de tributação de dividendos. Ponto importante, vale a pena lembrar que essa tributação é só acima de R$ 20 mil por mês, ou seja, R$ 240 mil por ano. Então grande parte, cerca de 80, 80 e poucos por cento dos investidores não serão impactados diretamente em relação a essa situação de tributação de dividendos. Quem mais será impactado são grandes e médias fortunas, pessoal que recebe dividendos acima de R$ 240 mil por ano. Ou seja, para o investidor pessoa física mais simples, isso não vai impactar praticamente em nada. Junto com essa proposta, vem também a diminuição da tributação em 5% na fonte das empresas. Então, da mesma forma que os dividendos são tributados em 15%, seria uma bitributação, somando com a primeira tributação da empresa, mas em compensação essa primeira tributação da empresa vai ser reduzida em 5%. Então na conta final não vai interferir tanto em relação ao investidor pessoa física simples, talvez seja até bom. E aí as grandes perguntas que geram é quais empresas mais serão impactadas com essa tributação de dividendos e quais empresas serão menos impactadas. As empresas saudáveis, mais maciças, aquelas empresas mais antigas de bolsa e com produtos e serviços mais básicos, como banco, saneamento básico e eletricidade, energia elétrica, essas empresas provavelmente podem ser um pouco mais impactadas. Porque essas são empresas que não visam tanto crescimento, essas são empresas que já cresceram bem e que distribuem dividendos para os seus sócios. São empresas mais maduras, mais consistentes. E aí, quem pode ser impactado positivamente? São empresas small caps, empresas mais explosivas, empresas que visam crescimento. Pois essas empresas que já não pagam dividendos, essas empresas pegam esse dinheiro que pagaria de dividendos, reinveste na própria empresa para gerar um caixa maior e crescer. Então, automaticamente a empresa crescendo, o VPA dela cresce, o LPA dela também cresce e a empresa acaba se valorizando na cota da ação. Então, indiretamente, os dividendos serão pagos sobre a valorização da empresa. Então, isso pode ser um ponto positivo. Outro ponto positivo é que aquelas empresas que só buscam sócios para pagamento de dividendos, ou seja, pessoas que aplicam nela para dar o retorno de lucro em forma de dividendos, essas empresas vão visar também crescimento maior. Então, os investidores não vão somente para essas empresas para receberem dividendos, eles vão com perspectiva de empreendedorismo, de maior aplicação para crescimento maior, para maior... De certa forma, a empresa vai crescer, vai evoluir mais e isso vai ser refletido no valor da cota da ação dela. Então, o que todos veem como talvez uma notícia negativa no curto prazo, pode não ser tão negativa assim, pode ser no longo prazo até uma notícia positiva. As pessoas estão muito preocupadas ali, principalmente o investidor menor, que não vai ser tão impactado assim. Sendo que, dessa forma, a carga tributária do país, ao invés dos impostos serem cobrados de pessoas com menos condições financeiras, serão cobradas de pessoas com maiores fortunas. Então, não acaba sendo uma má notícia para investidor pequeno, para investidor menor. Acaba sendo, entre aspas, uma má notícia para grandes investidores, o que não impacta tanto assim diretamente o capital. Eu fiz um resumo, mostrei mais ou menos, basicamente, o que é que isso impacta. E aí, é bom ter essa visão de curto e médio prazo. No curto, o pessoal teve uma grande preocupação. Poxa, vai ser bitributação? Não vai? Quanto que isso vai influenciar negativamente as empresas? Mas, como vocês puderam observar, isso, de certa forma, não é uma notícia tão ruim. Isso vai influenciar bem positivo, a longo prazo, a grande maioria das empresas, principalmente aquelas que visam crescimento, ao invés de só pagamento de dividendos. Mais dúvidas? Qualquer coisa nesse sentido, deixe nos comentários. Não esqueça de ativar o sininho, dar o like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas para a gente aumentar a questão de educação financeira no nosso país. Grande abraço, pessoal!